Transformando a barriga do papai em tanquinho. Esse é o vídeo! Chama o teu pai agora pra ver esse vídeo. Olá, sou o Icaro Samuel, sou cirurgião plástico. Nosso vídeo de hoje é um vídeo que vai tocar na dor do teu papai. Transformando a barriga de globo que tem o seu papai em barriga de tanquinho. Esse é o nosso vídeo. Vamos lá! Transformando a barriga do papai em tanquinho. Se você é homem, esse vídeo é pra você, né? Se você é pai, esse vídeo é pra você. Se você é filha, esse vídeo também é pra você chamar o seu pai pra vir e ver esse vídeo. Esse vídeo, na realidade, é um vídeo pra chamar a atenção de você. Um homem que tá treinando, que tá querendo a sua melhor performance, mas não tá conseguindo só através da academia. Esse é o vídeo pra você. Agora, se você tá sentado na frente do sofá, com uma barriga imensa, com um copo de cerveja do teu lado, vendo Netflix, Netflix não, né? Vendo YouTube e eu cair de paraquedas, esse vídeo não é pra você. Pode cruzar aí que lamento, não vou conseguir te ajudar. Agora, se você é aquele cara que tá buscando a tua performance, treina todos os dias, faz uma dieta regrada, mas ainda tem aquele buchinho que tanto incomoda, aquele das cervejas que tomou muito tempo atrás e aquela barriga não sai de maneira nenhuma, já tentou de tudo, esse é o vídeo que você tem que ficar até o final. Porque o que eu te trago são notícias muito importantes pra você. São notícias que eu vou te ajudar de uma maneira ímpar na vida e você vai saber tudo sobre como transformar a barriga do papai em tanquinho. Venha comigo. Sou Icaro Samuel, cirurgião plástico. Minha vida é me dedicar aos meus pacientes. Vejo, viajo e estudo 24 horas de cirurgia plástica. Eu busco conhecimento, busco treinamento, busco novidades e tecnologias pra trazer pra cirurgia plástica. Por isso, nos tornamos, sim, o maior canal de cirurgia plástica do Brasil e agora o meu objetivo é me tornar o maior canal do mundo de cirurgia plástica. Você vai me ajudar. Se caiu de paraquedas, já te inscreve no canal, já dá o likezinho, já comenta de onde você tá vendo. Eu e meu time, juntamente com o Daniel aqui, estamos prontos pra te receber e responder todos os comentários que você vai fazer. Nosso vídeo vai falar sobre lipo-HD masculino e tecnologias que fazem retração de pele e associação com os enxertos musculares. Nós evoluímos muito na lipo-HD. Evoluímos de 6, 7, 8 anos pra cá algo absurdamente extraordinário. Ninguém imaginava que os resultados que a gente chega hoje, a gente chegaria. Por quê? Porque existe muita gente empenhada em entregar o melhor pro seu paciente. Existe segurança, existe tecnologia avançada pra transformar gordura em célula-tronco que vai se transformar em músculo. Olha a loucura que eu tô falando pra você aqui. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez isso. Calma, respira, vai dar tudo certo. Nosso objetivo principal é realmente ajudar você a tirar essa gordura que tanto te incomoda. Mas associado com isso, existe aquela flacidez de pele, que talvez tenha necessidade de tirar um fuso, uma pelezinha, um mini-abdômen. Essa flacidez de pele também existe a necessidade de quase que 100% do estímulo dela pra melhorar a retração. E esse estímulo é feito de tecnologias, como o Argo, como o Renúvel, como o Morphos, tudo tecnologia de retração que a gente tem na clínica. Meu canal fala sobre todas essas tecnologias. Se você tem tempo e eu acho que você merece isso, se dedique a ver os outros vídeos. Você vai ver mais sobre esse conteúdo. Mas você, papai, que quer transformar a barriga em tanquinho, qual é o primeiro fato? Isso é inegável. Você tem que estar treinando, cara. Mas eu gosto da minha cervejinha. Siga toda essa cervejinha no final de semana. No ponto, tome suas 12 ali, 10, 8, sei lá quantas você quiser. Não precisa encher a cara. Mas tome duas, três. Tome um bom vinho, né? Troque a cerveja pelo gin. É uma saída. Eu fiz isso. Teve uma fase que eu tava um pouco inchado, tomando muita cerveja no sábado. Troquei, aqui é calor. Eu moro em Tocantins e agora também tô morando em São Paulo. São Paulo mais friozinho, dá pra tomar um vinhozinho. Gosto de tomar leve, nada exagerado. Mas eu priorizo uma coisa e te dou como dica. Treinos todos os dias. Eu treino todo dia. Ah, Icara, mas eu não consigo. Cara, é hábito. Você vai ter que contratar um personal trainer. Assim como você não tomava banho todos os dias, quando você era criança, teve que criar o hábito de tomar banho todos os dias. Ou você é relaxado e não toma banho? Deus me liga. Você é relaxado, nem fica aqui comigo nesse canal, porque isso aqui é pessoas certas que tomam banho todos os dias. Assim como você tem esse hábito de tomar banho todos os dias, de escovar os dentes todos os dias, você vai ter o hábito de treinar todos os dias. Eu tenho mais um outro hábito. Eu leio e estudo todos os dias. São hábitos. Depois que você cria o hábito, o esforço energético pra fazer essa ação fica bem pequenininho. Você já sabe que você tem que ir. Pra você ter uma noção, todos os dias, 7 horas da noite, tem um cara me esperando pra treinar lá na academia, na frente da minha casa. Eu tenho que ir. Mas às vezes eu trabalho demais, faço 4, 3 cirurgias, atendo um monte de gente, faço vídeo pra você aqui do YouTube, e você vai... Vou! Eu boto meu fone e parece que o meu corpo se transforma numa máquina de construção de músculo. Eu não esqueço que eu estou ali, porque eu foco. Então, a primeira dica do dia, você tem que treinar todos os dias. Icaro, eu não consigo. Então não é pra você ter corpo de tanquinho. Tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece, cada um tem a barriga que merece. Para agora o vídeo. Para agora o vídeo. Faz esse movimento. Me segue aqui com essa mão aqui, tá? Aí essa mão vai fazer esse movimento aqui, tá? Você que está me vendo aí. Você, gordinho, barriguinha, pega a mão agora e vai abocanhar toda. Faz aí, Daniel. Mostra pra eles aí. Agora pega toda a gordura que está embaixo do umbigo. Pegou aí? Aperta bem. Pois é. Pois é. Cada um tem a barriga que merece. E é isso que eu digo. Se você tem essa imensa barriga, você está merecendo isso. Mas eu estou aqui pra te ajudar. E se dói, o Daniel acabou de falar aqui. E se dói é porque está inflamado. Então realmente, está inchado, inflamado e gordo. Meu Deus do céu. Mas eu estou aqui pra te ajudar. Eu estou aqui pra realmente te conduzir, pegar você pela mão e te mostrar um caminho. Primeiro caminho, te inscreve numa academia, contrata o personal trainer. Segundo caminho, busca uma nutróloga. Na clínica nós temos a doutora Gabriela. Vai te ajudar a emagrecer. Você pode buscar qualquer uma. Ah, é a mesma coisa nutricionista? Não. Pode ter também nutricionista. Nutricionista é uma nutricionista que vai regularizar a tua alimentação. Nutróloga vai te ajudar na alimentação. Mas ela é uma médica que vai te ajudar com medicação a ter uma hipertrofia muscular e uma perda de gordura. Esse é o foco. Segundo aspecto primordial. Você mudou seu mindset. Você não tem mais a mente de gordo. Você não pensa só em comida ou só em bebida ou churrasquinho de francemã. Você quer a alta performance. Você fica mais inteligente. Você fica mais dinâmico. Você fica mais saudável. Você fica mais atraente. Então, você papai que é solteiro, cara, certeza que você vai pegar mais gente. É verdade. O mundo chama-se capital erótico. O capital erótico que você não imagina que uma barriga sem barriga, uma barriga sem barriga pode te dar. Mas vamos, depois de passar por todas essas etapas, vamos para a parte cirúrgica. Ícaro, realmente eu cheguei num ponto que, cara, eu não consigo mais. Agora eu preciso de você. Aí entra a nossa expertise. Aí entra a nossa clínica com todo o aspecto multiprofissional e toda a nossa tecnologia para te entregar, sim, uma barriga chapada com gominhos. E isso é o Six Pack. Como é feito? Lipo completa do pescoço ao joelho. Eu vou esculpir o teu corpo todo. Eu vou tirar o máximo de gordura. Eu acabo de fazer uma lipo HD masculina aqui. Eu esculpi o corpo dele. Coloquei gordura no glúteo para deixar ele mais atlético. Coloquei gordura no deltoide, no tríceps, no bíceps, no reto abdominal, peitoral, trapézio e grande dorsal. Tudo para deixar o cara mais forte. Tudo isso, isso a gente faz. Então, olhem o nível de entrega que estamos conseguindo. Além de eu tratar a tua gordura, eu com as tecnologias do Argo, do Renúvel, do Norfos, eu vou tratar a tua flacidez e vou tratar também a tua hipotonia muscular. Não sabe o que é isso? Hipotonia. Músculo flácido e hipotônico. Pequeno. Eu vou tratar isso aí também. Então, eu trato músculo, gordura e flacidez. Isso tudo numa cirurgia. Vou te mostrar alguns resultados. Seja muito bem-vindo ao melhor canal de cirurgia plástica do mundo. E aqui sim, a gente fala o que é real. Te dou a dica verdadeira e o caminho correto para você chegar com segurança a um resultado extraordinário com ou sem cirurgia plástica. Você, papai, que queria uma barriga de tanquinho e achava que precisava fazer cirurgia plástica, você mudou o seu estilo de vida, treinou pra caramba e começou a secar e nem precisou de mim. Olha que legal. Eu gosto disso. Por isso o nosso canal é pra isso também. É pra também indicar mudança de estilo de vida e não indicar a cirurgia. Às vezes você não precisa. Tá tudo certo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Vem comigo. Vem comigo.